Filho desaparecido, sabe o que é a angústia de tentar encontrar esse ente querido. Então, eu vejo o seguinte, era a mesma coisa de dizer então que a gente não precisaria de ter a guarda municipal, Pedro Bueno. Não, não, mas é só porque, não, viu Arnaldo, mas não é, é só fazendo um comparativo aqui, que a guarda municipal é super importante para a segurança de Belo Horizonte. A guarda municipal hoje, viu Pedro Bueno, ela deixa de ser apenas uma guarda patrimonial e ela passa a ser uma guarda com poder de polícia, porque nós vemos na guarda municipal a figura da segurança. Mas aí eu estou discutindo o veto, é, estou discutindo, mas eu estou fazendo um comparativo aqui. Então, eu acho que nós temos que sim, até porque prefeito Calil está fazendo muita economia na cidade. Então, nós podemos gastar um pouquinho e instituir sim esse centro de comunicação. Então, eu peço aos meus colegas vereadores, não ao veto. Pode discutir, senhor presidente? Pode discutir, vereador Pedro Bueno. Bom, presidente, eu queria aqui até, aproveitando as palavras aqui do nosso vereador Jair de Gregório, dizer que eu sou extremamente municipalista nas questões de segurança pública. Eu acho que ninguém fica perdido no Estado. O Estado é uma ficção jurídica, ninguém fica perdido na União. As pessoas se perdem na cidade. E a nossa cidade tem que começar a se responsabilizar para as questões de segurança pública. Na guarda municipal, Jair, nós temos hoje um sistema chamado InfoSeg. Aquele mesmo sistema disponibilizado à Polícia Militar, à Polícia Federal, que faz com que as pessoas, esse banco de dados sobre a vida pregressa das pessoas, sejam colocados à disposição daquele operador de segurança pública para os devidos encaminhamentos, em uma abordagem de rotina. E eu acho que as pessoas mais afetadas pela ausência desse sistema de comunicação, desse sistema de cadastro de pessoas desaparecidas, são as nossas crianças. E todos sabem que a guarda municipal é responsável pelo patrulhamento escolar, pelo patrulhamento comunitário, principalmente dos educandários, onde nós temos crianças que são assediadas, são cooptadas, e muitas ali são sequestradas e podem, naturalmente, desaparecer, e nós precisamos de uma resposta imediata. Portanto, eu encaminho contrário ao veto. Muito obrigado. Paz contigo, ador Gilson Reis. Presidente, o projeto cria um sistema de comunicação em cadastro no município de Belo Horizonte. Um sistema. Um sistema, para poder ser efetivo, para ter visibilidade e viabilidade, é preciso de investimento do poder público. Dezenas de pessoas somem na cidade de Belo Horizonte todos os dias, uma cidade com 2 milhões e 800 mil pessoas. Algumas somem aqui e aparecem amanhã, outras somem aqui e aparecem em um mês, outras somem e aparecem em outro lugar do mundo, ou nunca mais aparecem. Então, há um processo dinâmico em uma cidade da dimensão de Belo Horizonte que precisaria de um sistema que pudesse dialogar cotidianamente com isso. Isso é um sistema complexo, de alto custo. Talvez até a guarda pudesse, ou a polícia militar, sei lá, algo parecido com isso. Então, uma primeira questão relativa a esse projeto é o vício de origem. Ou seja, a aprovação desse projeto e a manutenção de roubada do veto imporá ao município um recurso, uma receita que nós não sabemos quanto que é para poder constituir uma operação desse nível que será confrontada com o orçamento público do município. Então, nós estamos aqui discutindo um problema de natureza jurídica, porque deriva da inconstitucionalidade do projeto. Então, esse é um primeiro elemento. Eu acho que nós temos que ter compreensão do que nós estamos debatendo aqui. Uma segunda questão é que, quando o vereador propõe a divulgação dessa campanha de cadastro de pessoas desaparecidas, ele diz, por exemplo, vamos fazer campanha em aviões, campanha em metrôs, que não é, no caso, nem regido pela Organização Municipal, CBTU. Vamos tratar com o setor ferroviário, setor privado, internamente setores privados, como cinema, teatro, etc. Então, na verdade, além do problema da inconstitucionalidade do projeto, ele impõe atores que não estão diretamente envolvidos no processo do próprio projeto. Então, eu penso que é um projeto que, em tese, ele poderia ser uma coisa interessante, como diz aqui o Jair de Gregório, da informação das pessoas, mas, além dele ser inconstitucional, ele impõe a outros entes privados uma obrigação a ser cumprida que não deve ser. Então, eu penso que nós devíamos manter o veto do projeto, porque não podemos aqui legislar recursos financeiros para a Prefeitura e impor a setores privados e setores que não estão sob a legislação municipal implicações que estão determinadas nessa lei. Então, esse é o que nós temos aqui que encaminhar pela manutenção do veto. Em votação, o senhor secretário vai chamar de votação. Álvaro Damião? Não. Não. Álvaro Damião, não. Arnaldo Godói? Sim. Sim. Áurea Carolina? Sim. Não. Ausente. Altair Gomes? Não. Altair Gomes, não. Binda Ambulância? Abstenção, Altair. Abstenção. Bispo Fernando Luiz? Bispo Fernando Luiz, não. Carlos Henrique? Não. Catatata da Tiaia? Não. Cida Falabella? Cida Falabella, não. Cláudio Duarte? Não. Não houve. Dimas da Ambulância? Não. Durgal? Não. Doutor Newton? Não. Eduardo... Edmar Bram? Não. Eduardo da Ambulância? Não. Elvis Coates? Ausente. Fernando Borja? Não. Fernando Borja, não. Flávio Santos? Ausente. Gabriel? Não. Gabriel, não. Gilson Reis? Sim. Gilson Reis, sim. Hélio da Farmácia? Não. Hélio da Farmácia, não. Irlã Mello, ausente. Jair de Gregório? Não. Jair de Gregório? Não. Jorge Santos? Não. Jorge Santos, não. Juliano Lopes? Não. Juliano Lopes, não. Juninho Lousermano? Não. Léo Burgues de Castro? Não. Marilda Portela? Não. Mateus Simão? Sim. Nelly? Nelly, não. Orlei? Orlei, não. Oswaldo Lopes? Sim. Oswaldo Lopes, sim. Pedrão? Pedrão, não. Pedro Bueno? Não. Pedro Bueno, não. Pedro Patrus? Sim. Pedro Patrus, sim. Preto? Preto, não. Professor Hendo Mesquita? Professor Hendo Mesquita, não. Rafael Martins, não. Reinaldo Gomes, não. Wesley da autoescola, não. 31 votos, não. 5, sim. 5 votos, sim. Extensão, uma. Uma abstenção. Está rejeitado o veto. O senhor secretário fará chamado ao próximo veto. Há uma leitura para o próximo veto. Projeto de lei 1539 barra 2015, turno único, veto total, emenda, veto total à proposição da lei 163 barra 16 que acrescenta o artigo 1º e 2º à lei de número 9078 barra 05 que estabelece a política de pessoas com deficiência de pessoas com deficiência e de outras providências, autoria vereador Juninho País, coro, maioria dos membros da Câmara para rejeição do veto. 21. Em discussão. Bem caminhar. Em votação. Bem caminhar. Em votação. Não vou usar o tempo aqui de discussão, mas o mesmo princípio estabelecido no debate anterior se aplica a esse projeto. Em votação. O senhor secretário vai falar chamada em votação. Alvo Damião. Não. Arnaldo Godoy. Áurea Carolina. Ausente. Altair Gomes. Sim. Altair Gomes, sim. Binda Ambulância. Abstenção. Binda Ambulância, abstenção. Bispo Fernando. Abstenção. Abstenção. Carlos Henrique. Sim. Catatata da Tiaia. Cida Falabella. Não. Cláudio Duarte. Cláudio Duarte. Não ouvela. Não. Dimas da Ambulância. Abstenção. Dorgal. Andrade. Não. Doutor Newton. Doutor Newton, não. Edmar Branco. Não. Eduardo Ambulância. Não. Elvis Coates. Ausente. Fernando Borja. Não. Flávio dos Santos. Ausente. Gabriel. Não. Gabriel. Não. Gilson Reis. Gilson Reis, sim. Hélio da Farmácia. Hélio da Farmácia, não. Irlã, meio ausente. Jair de Gregório. Não. Jair de Gregório. Não. Jorge Santos. Não. Jorge Santos, não. Juliano Lopes. Não. Juninho Loserman. Não. Léo Burguia de Castro. Não. Mariu da Portela. Não. Matheus Simão. Simões. Nelly. Nelly, não. Orlei. Osvaldo Lopes. Pedrão. Pedro Bueno. Pedro Patrus. Preto. Professor Wendel Mesquita. Sim. Rafael Martins. Não. Reinaldo Gomes. Não. Wesley de Laudescola. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1. 5 votos. 5 votos. Não, seis abstenções. Rejeitar, mantido o veto. Senhor presidente. Rejeitado o veto. Senhor presidente, verificação de coro. Definido. Senhores vereadores, a uma chamada para a verificação do coro. Alva Damião. Ausente. Arnaldo Godói. Ausente. Áurea Carolina. Ausente. Altair Gomes. Ausente. Perdão, Altair presente, desculpa. Binda Ambulância. Ausente. Bispo Fernando. Ausente. Carlos Henrique. Presente. Catatau de Itatiaia. Ausente. Cida Falabella. Presente. Cláudio Duarte. Presente. Perdão. Dimas da Ambulância. Presente. Durgal. Ausente. Doutor Newton. Doutor Newton. Ausente. Branco. Presente. Eduardo da Ambulância. Presente. Elvis Coates. Ausente. Fernando Borja. Ausente. Flávio dos Santos. Ausente. Gabriel. Presente. L da Farmácia. L da Farmácia. Perdão. Gilson Reis. Ausente. L da Farmácia. Ausente. Irlã Mello. Ausente. Jair de Gregório. Ausente. Jorge Santos. Ausente. Presidente Henrique Braga. Presente. Juninho Lozermano. Ausente. Juliano Lopes. Ausente. Léo Burgues. Ausente. Marilda Portela. Presente. Matheus Simão. Simões. Presente. Nelly. Ausente. Orlei. Ausente. Osvaldo Lopes. Ausente. Pedrão. Ausente. Pedro Bueno. Ausente. Pedro Patrus. Ausente. Preto. Ausente. Professor Enda Mesquita. Ausente. Rafael Martins. Ausente. Reinaldo Gomes. Ausente. Wesley Dauta Escala. Ausente. Encerrada a verificação do Código. Com 11 presentes, fique possibilitado de prosseguir com a nossa reunião. Convoca o senhor vereador para amanhã, no horário regimental, às 17 horas e 16 minutos. Tem encerrado o nosso trabalho. Inscreva-se. É. Agradecimentos.